Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia Indústria da Saúde Brasil com vocês aqui para mais um vídeo falando hoje sobre o assunto do momento, que é essa epidemia aí do vírus que nós estamos enfrentando Provavelmente você deve estar na sua casa evitando sair como está pedindo as autoridades em saúde do Brasil Eu quero dizer para você o seguinte, evite ao máximo o estresse, evite ao máximo você ficar com medo você ficar aí nessa paranoia de que o mundo está acabando, de que as coisas vão piorar a cada dia Não faça isso, você está minando o seu sistema imunológico Nós temos três tipos de estresse que são muito prejudiciais para a nossa saúde Um é o estresse físico, o outro é o estresse químico e o outro é o estresse psicológico, estresse mental que é um dos piores que se pode ter Se você está imaginando coisa ruim, coisa ruim, você está criando para o seu futuro, não faça isso Por que o estresse elimina o sistema imunológico? Não é elimina, tá? É ele, vírgula, mina Sabe aquelas minas lá do exército que você pisava em cima e elas estouravam? Pois é, é disso que eu estou falando Ou seja, ele destrói, ele enfraquece o seu sistema imunológico Vou te dar a razão do porquê Olha só, o estresse libera alguns hormônios, principalmente cortisol e adrenalina Quando você está em situação de emergência, em situação de estresse A única coisa que o seu corpo e que a sua mente quer é se livrar do perigo que você está enfrentando E para se livrar do perigo que você está enfrentando lá no passado O que o seu corpo fazia? Ele jogava a circulação, o sangue para a periferia, para os braços, pernas Principalmente para as pernas, para você correr ou para você lutar, tá? Pois é, isso acontece Agora, o que está sendo menos importante O que é menos importante em uma situação de estresse É você combater vírus e bactéria O seu corpo é inteligente Ele sabe que o mais importante em uma situação de estresse Em que você deve lutar ou correr Não é o seu sistema imunológico O seu sistema imunológico está contra bactéria e contra vírus Mas no caso do estresse, a primeira coisa é salvar a sua vida E se o sistema imune tiver todo vapor no estresse Ele vai detonar bactérias e você vai acabar sendo morto pelo leão, pela onça Ou seja lá por que for Então esse é o motivo de quando você está em estresse O seu sistema imunológico fica defasado Todas as vitaminas, minerais, todos os hormônios Tudo aquilo que é fisiológico vai ser usado para você salvar a sua vida Você está em um emergency mode Você está em modo emergência O mais importante é salvar a sua vida Então saiba disso Se você está constantemente estressado Nesses três modelos de estresse Que eu acabei de falar para vocês Você está minando o seu sistema imunológico Não faça isso Gerencie o seu estresse Acabe com o medo Acabe com o pavor Acabe com toda essa paranoia que está acontecendo aí Por causa dessa epidemia Que com certeza Você vai sair muito bem Mais de 90% das pessoas que forem infectadas por esse vírus Vão sair ilesas E você deve proceder como está falando aí A Organização Mundial da Saúde E aí o nosso sistema de saúde do Brasil Não se preocupe, você vai sair dessa E o que é muito importante também Nessas situações de epidemia É você ter conhecimento De procedimentos que você deve usar Principalmente para prevenir a infecção Ou até mesmo se você for infectado Com o seu sistema imunológico Estar belezinha Para você vencer toda essa coisa Eu deixo algumas dicas aqui para você Por exemplo, limão É muito bom você estar usando limão Uma alimentação balanceada Uma alimentação principalmente rica Em verduras, legumes É muito importante Deixa os farináceos E os carboidratos de lado Porque isso também mina O sistema imunológico Castanha do Pará Que tem selênio Selênio é um modulador do sistema imunológico Verduras e frutas Legumes que contêm Vitamina C São muito importantes Aqueles que contêm zinco Porque a gente sabe que a vitamina C E o zinco Eles também modulam o sistema imunológico Vitamina D Tomar sol Você pode ficar no sol aí 20 minutos Sem camisa Tomando sol Para você adquirir vitamina D Ou você pode suplementar Com vitamina D3 Isso também é muito importante Vitamina E Também é muito importante O urucum Que é aquele colorau Que a gente acha aí Nas casas de produtos naturais Ele é rico em vitamina E Tá E isso é muito interessante Podemos usar algumas plantas Como chás Por exemplo Como a equinácea A equinácea Tem um poder antiviral Muito bom Alho Cebola Tudo isso tem poder antiviral Antifúngico E também antibactéria Essas são medidas preventivas Que os nossos antepassados tomavam Porque eles comiam isso Sempre E hoje como a nossa alimentação Está muito ruim A gente deve estar Olhando para isso E fazendo essas coisas Ok Uma alimentação Uma boa alimentação É muito importante Tomar líquidos Você sabe que é muito importante A gente seguir aí As diretrizes Lavar as mãos Não estar colocando a mão no olho Na boca No nariz Isso também é prevenção Evitar aglomerações Você sabe disso Então tudo isso é muito importante Tá Esses conhecimentos Você pode adquirir Nós temos um curso Que ensina você a usar terapias naturais Alternativas Que é o curso de Naturopatia Clínica Avançado Todos deveriam fazer um curso como esse Todos deveriam ter conhecimentos De terapias alternativas Porque num momento de epidemia como esse Nós podemos cuidar da nossa própria saúde Nós podemos evitar que os hospitais Se entupam de gente Cuidando da nossa própria família Você pode cuidar da sua própria família Usando procedimentos naturais Principalmente para prevenção Hoje no Brasil Nem todos estão infectados Ou seja A maioria não está infectada Então a prevenção é o melhor remédio E a prevenção ela é muito simples Existem várias técnicas alternativas Para você prevenir E isso você pode aprender no curso De Naturopatia Clínica Avançada Se você ficou interessado em fazer um curso como esse Adquirir conhecimento Porque essa não é a primeira epidemia E nem a última Você pode fazer Simplesmente Ligando o telefone que está aqui embaixo Do seu vídeo Falando com o PHD Doutor naturopata João Dapper Da indústria da saúde Brasil E começando o seu curso A medicina alternativa Ela é complementar a medicina Que nós temos aqui fora Que é a medicina clássica A medicina alopática Inclusive o SUS Ele tem lá nas suas diretrizes 29 terapias alternativas complementares Inclusive a naturopatia é uma delas Para fazer parte desse conjunto de saúde Ou seja Uma medicina Uma terapia Outra terapia A medicina clássica Tudo isso em conjunto Para oferecer às pessoas Qualidade de vida Que é o mais importante de tudo Principalmente na prevenção A maioria das pessoas Não se preocupa com prevenção E quando vem aí uma catástrofe Uma epidemia Uma pandemia como essa Fica todo mundo louco Todo mundo com medo Todo mundo na paranoia De que o mundo vai acabar E essa coisa toda E o pessoal não se dá conta Que deveriam ter se prevenido Trabalhado no sistema imunológico Trabalhado na sua alimentação Porque aí estariam tranquilos Não estariam com medo Então esse curso é especial E importante Para que pelo menos um membro da família Tenha conhecimento De plantas medicinais Vitaminas, minerais E algumas outras terapias Como argiloterapia Como por exemplo Você pode usar as plantas Que é a fitoterapia Para promover a saúde Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E olha só Vamos nos prevenir Você que ainda não está Com sintoma nenhum ainda Vamos nos prevenir Porque se o vírus Bater aí na porta Do seu corpo Ele vai encontrar Um exército Que vai arrebentar com ele E você vai ficar uma boa E você vai ficar uma boa E você vai ficar uma boa